Olá, eu sou a Luz Santos, eu sou educadora financeira e coach de prosperidade. O meu trabalho é ajudar as pessoas a mudarem a relação com o dinheiro e se tornarem mais prósperas e felizes. E como que a gente pode fazer isso, na verdade? Durante muito tempo, eu trabalhando no mercado financeiro, em grandes empresas, eu acreditava que finanças eram só números. Ou seja, o que entra, o que sai, o que você ganha, o que você gasta, onde você investe e ponto. Mas, conforme eu fui desenvolvendo o meu trabalho como coach e aprendendo também durante os processos, durante os atendimentos com os meus clientes, eu fui percebendo que a vida financeira, ela tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente números. E hoje o que eu falo é que a nossa vida financeira, ela tem três pilares fundamentais. E eu vou te contar quais são esses três pilares para você entender como que isso funciona na prática. O primeiro pilar é o pilar emocional. O que é o pilar emocional? O que a gente acredita sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre merecimento? Você se sente próspero? Você acredita que é possível você ganhar dinheiro fazendo o que você faz? Você acredita que para ganhar dinheiro você precisa de muito esforço? Ou o dinheiro flui na sua vida de maneira natural? Essa parte emocional está ligada às nossas crenças. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita sobre algo. E essas crenças, elas são formadas, a maior parte delas são formadas na nossa infância. Então, o que você ouvia sobre o dinheiro dos seus pais, de quem a gente criou, da escola, da sociedade? Você ouvia que para se ganhar dinheiro é muito difícil? Ou que dinheiro não nasce em árvore? Ou que dinheiro é sujo? Tudo isso vai ficando gravado na sua memória e vão criando crenças que quando você cresce, se torna adulto, está tudo inconsciente ali no seu inconsciente gravado e faz com que você lide com o dinheiro de determinada forma, positiva ou não tão positiva. Então, se hoje você não tem a vida financeira que você gostaria, o dinheiro não flui na sua vida de maneira tranquila, é porque tem crenças que impedem você de alcançar isso. Então, esse é o pilar emocional e ele é muito importante. Eu acho que ele é a base de tudo. Porque se você não acredita, mesmo que inconscientemente, que você pode ter dinheiro, que o dinheiro pode fluir na sua vida, não tem milagre que aconteça que faça o dinheiro surgir na sua vida. Então, o pilar emocional, como é que a gente identifica? Tem que ter muito trabalho de autoconhecimento para você investigar quais são as suas crenças, o que está dentro de você que faz com que você lide com o dinheiro da maneira que você lida. Felizmente, hoje existem N ferramentas, como coaching, como PNL, como Teta Healing, que eu adoro, o FT, que é o Emotion Freedom Technique, entre milhares de outras ferramentas que você pode ter acesso para começar a fazer uma pesquisa interna e identificar quais são essas crenças. Porque as crenças, elas vêm da infância, como eu falei antes, mas elas também vêm, o quê? Elas vêm de outras gerações, algumas estão no nosso DNA, que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós. E também, muitas crenças a gente adquire pelo lugar que a gente vive. Então, qual é a história do país que você nasceu? É uma história muito sofrida em relação ao dinheiro? Isso também influencia na sua maneira de lidar com o dinheiro. Então, pode parecer que é muito difícil identificar isso, mas é possível. É só você olhar hoje, aonde que está pegando na sua vida financeira? E começa por aí essa investigação. Começa a escrever um pouco qual é a sua história financeira. Qual é a sua primeira lembrança sobre o dinheiro? O que seu pai falava sobre o dinheiro? O que sua mãe falava sobre o dinheiro? O que eles falavam sobre o trabalho? O trabalho podia ser algo com prazer ou o trabalho tinha que ser algo sofrido? Então, essas são só algumas dicas para te ajudar a você trabalhar esse pilar, que é o emocional, que eu falo que é a base para a nossa prosperidade, para a construção da vida que a gente quer. Esse foi o pilar emocional. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o segundo pilar, que é o racional. E então, a gente vai ver aproveitar o canal. E no próximo vídeo. E é um próximo vídeo.